Já o Senado aprovou a PEC que viabiliza o piso salarial das equipes de enfermagem. A proposta aguarda apenas a promulgação presidencial para entrar em vigor. Foram quatro meses de impasse e expectativas. O Senado aprovou ontem a PEC que permite o uso de recursos excedentes dos fundos públicos para bancar o piso da categoria entre 2023 e 2027. Votaram sim 71 senadores, nenhum voto não. Em agosto, o Congresso Nacional aprovou o reajuste do piso salarial. Para enfermeiros, R$ 4.750. Para técnicos de enfermagem, 70% desse valor. E metade para auxiliares e parteiras. Mas em setembro, a pedido da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o piso. A justificativa, prefeituras e santas casas não teriam dinheiro para custear os novos valores. A PEC foi a solução encontrada para autorizar o repasse de verba para a rede pública de saúde pagar as equipes de enfermagem. Estados, Distrito Federal, municípios e entidades filantrópicas Hoje, atendem 60% dos pacientes do sistema único de saúde.